Ah, 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 ah Ah, 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 ah mais Sir, isso que me Matcha em si Aigua, 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 aigua Aigua survival do medical emo incapable Pra me provocar a noite inteira E por forma bem me convido Pra te ir besteira Tá colocando pro baixo da cadeira Tá se ensinando E eu gostando dessa brincadeira Chega chegando, achim pra cima Pega pegando, pra no clima Mais, mais, mais Chega chegando, achim pra cima Pega pegando, pra no clima Arruba tudo, arruba, arruba P 1963 Taker Pinha pegando, pro gelagio Descarregaça Pinha pegando, pro gelagio Descarregaça Uau, pensa isso, sai tudo bem Pro distant, ouvindo chérie de besteira Colocando motos, fechou na cadeira Assim o cinto do avião gostando da sua brincadeira Chega chegando, ativa cima! Pega, pega! Depois vira! Faz, faz, faz! Chega chegando, ativa cima! Pega, pega! Depois vira! Pra Slimão! Virou! É que vai, 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 vai Virou, mulher da noitaça Vem que vem cantudo, mas a gente se arregaça Virou, mulher da noitaça E por que me tocou porque eu morro E eu! Pirou, mulher, a venha da sar Tem que ver que eu vou hoje a gente já renas Que sabe que é uma forma pra mim É em cor de mil ações Azeite é quadro de julho E pra lá Pirou, mulher, a noita E por que me tocou porque eu morro Que você quer Pirou, mulher, a venha da sar Vem que vem com tudo, meu já deixa ir se arregaçar Virou da beije, na tome vai Vem que vem com tudo, meu doido e você quer Virou da beije, na tome a alça Vem que vem com tudo, meu já deixa ir se arregaçar Ai! Da minha uma com a chifúna! Xaca o Vídeo, meu Deus! Xaca o Vídeo, sai do véio, sai do véio Estranho dos patóis são meu rock